Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nós temos aqui uma novidade para vocês hoje nós vamos fazer uma noite muito especial e diferentona que eu recomendo para todo mundo que está de quarentena oficialmente nós vamos passar uma noite que a Nathalia tanto insistiu aqui na Vandite na porta de casa você que nem sabe quando você montava a barraca com seus pais na sala para passar uma noite a gente viu a galera aqui no condomínio que está acampando na porta de casa tipo montou barraca e está dormindo lá de fora enfim a gente está fazendo de tudo para mudar o porco a rotina então hoje nós vamos dormir na Vandite só que temos um problema que eu vou mostrar aqui para vocês qual é esse é o problema como nós vamos dormir onde é que está o colchão e agora na verdade nós estamos usando o colchão da Vandite para dormir na nossa própria casa porque a gente não tinha cama né óbvio a gente não tinha nada quando a gente saiu de viagem e aí a gente ia comprar uma cama e a cama não passou dentro de casa e já qual o problema de dormir no colchão a gente dorme nele aqui há tanto tempo vamos dormir com ele lá em casa também aí a gente levou ele para casa e agora já tem que trazer de volta E aí E aí Pronto já está aqui agora o mais importante já tá aqui eu vou passar detalhe ó fui lá busquei as roupas de cama que já estão aqui ó e curiosamente são as roupas que a gente sempre usava mesmo essas cobertas eu gosto de usar uma Natália ela gosta de usar outra e os nossos travesseiros de sempre isso aqui é o travesseiro da Natália que ela usa para esconder ver a luminosidade já viu isso aqui ela tem desde criança então hoje a noite nós vamos ter um macarrão na panela de pressão então aqui tem os ingredientes que é super simples mais tarde a gente vai ter uma pipoquinha aqui estão as bebidas água H2O e aqui estão resto das coisas para fazer o macarrão para fazer a pipoca e óbvio o que não pode faltar uma canelinha então essa vai ser a nossa noite aqui na Vandite Bom já estamos aqui dentro né vamos começar o nosso Acampadentro Ó já tá tudo fechadinho lá lá atrás e agora a Nath vai fechar aqui na frente para vocês verem como é que é muita gente entrou no canal não conhece a gente viajando né já viu a gente na quarentena deixa eu mostrar aqui para vocês nós temos essa cortininha aqui ó que é de caminhão né é de caminhoneiro chama trilho para cortina de caminhão a gente comprou no mercado livre olha aqui o trilho como é que funciona aí lá vai até metade preto e aqui também tá melhor o trilho do que era antes você que desacostumou aí é assim que são as nossas noites quando a gente chega num posto em algum lugar é assim que a gente faz a primeira coisa é fechar aqui na frente que é onde mais dá para enxergar e aí essas cortinas elas são tipo um ah eu não sei que tecido que é isso mas ele é bem escuro não passa nada de luz nada nada e a gente que fez mesmo a gente junto com a Tachi que é uma seguidora nossa aqui de Brasília que ajudou a gente que ela tem a máquina para fazer cortina mas foi super simples bom depois que a Natália fechou as cortinas quando a gente chega num lugar num posto de gasolina por exemplo eu vou virar o banco se for um local seguro a gente vira se não for um lugar seguro a gente mantém assim para poder sair rápido né vou mostrar aqui para vocês a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu já estou sentado eu já subo ele um pouco e eu tenho que baixar o freio de mão para girar então eu piso no freio desço o freio de mão pulo para o banco de cá com o freio pisado ainda puxo o gatilho para baixo gira o banco ainda com o pé no freio eu venho aqui puxo o freio de mão solto o pé no freio já pega a prática de como é feito depois a gente sobe a nossa desce a nossa mesa né mas subindo os apoios dela que é bem simples é só fazer assim cuidado com o seu dedo porque eu já prendi o dedo aqui uma vez e depois a gente desce ela aqui ó tira a trava e desce e eu vou dizer para vocês que a gente usou a mesa eu acho que todas as noites da viagem porque a hora a gente fazia todas as refeições e o Marcos usa muito no computador também ele usa o computador aqui então esse é o nosso cantinho acho que a gente passa mais tempo e aqui a cortina normalmente a gente fecha eu falei ali na frente que o trilho estava um pouco ruim é porque normalmente dá uma travadinha sabe aí tipo essa aqui como a gente usa menos aí a gente vem aqui e dá uma fechadinha mas assim nada que nossa que estresse para fechar e assim que fica na sala de jantar o nosso botijão fica aqui embaixo toda vez que a gente anda com o carro a gente desliga os registros então vou ligar aqui o registro do botijão a parte da cozinha que ele tem duas partes né que vai para o chuveiro e aqui vai para a cozinha a gente só vai ajudar da cozinha aberto agora vamos testar se vai funcionar esquecemos o acendedor de fogão vou ter que buscar já volto agora é hora da verdade está funcionando ou não o nosso fogo vamos ver nosso fogãozinho tá ligou e o outro vamos ver funcionou também e amanhã de manhã vamos testar o forno também por enquanto tudo certo bom uma dúvida cruel de muitas pessoas é como funciona o nosso ar condicionado eu não sei quantas centenas de vezes eu já disse que ele só funciona na energia externa que é o caso nosso aqui que está ligado lá em casa ele tem essa mangueira que ela abre nós acoplamos nele e colocamos o lado de fora vou mostrar aqui para vocês ó ele está bem aqui vou puxar ele para vocês verem é o novo lugar do olá mas pode chamar esse armário de arendel que é a casa do olá não não que malvado tomadinha dele vou ligar aqui na tomada para vocês eu acho que a tomada está por aqui quem sabe faz ao vivo tá aqui a tomada dele é só tirar e colocar um minuto e ele ainda não ligou logicamente eu esqueci o plugue dele de 20 amperes que bom vai ter que lá buscar esse é o tal do mula então o marcos foi lá pegou a pecinha o olá já está aqui no cantinho dele agora já colocar a peça ai está escuro eu estou achando vai só encaixar aqui ó e essa pecinha eu vou encaixar lá por fora aí você vai fechar o vidro até que deu esse fio não está aqui esse fio não é para ele ficar aí eu só fiz prático para mostrar para vocês aí você tem que subir o vidro até que ele fique presinho ali encaixe o bocal de ar quente para fora com cuidado bate a porta beleza e aí normalmente põe um tecidinho ali em volta para poder tampar essa passagem mas assim dependendo do frio que você quer nem precisa né é que a natara tá filmando quando ela tá me ajudando é mais fácil aqui a gente liga ele tá no 25 a gente põe mais frio e aqui as paletinhas a gente controla a direção aí assim que ele fica aqui no carro é quem tá ali não recebe muito vento né mas tá fresquinho aqui também tá lindo e fica saindo lá por fora e a gente fecha lá até o final agora vou mostrar aqui fora para vocês ó como a van tudo acesa não parece nada com motorhome olha só só esse símbolo do 90 da argentina aqui ó você vê que tem uma luzinha mas se tiver um lugar muito estranho a gente não acende as luzes olha aqui ó vira aí olha ali ó olha aqui na frente como não dá para ver nada fica assim na rua aí só janela fechada e a película já dá uma diminuída na luz olha aqui 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 Obrigado.